Meus amigos, o pior está por vir. Olha, Elon Musk está prevendo até sanções dos Estados Unidos em cima do Brasil. Mas esse documento liberado ontem pela Câmara dos Estados Unidos, e já vou falar sobre ele com um relatório sobre a censura no Brasil, no mundo também, inúmeras decisões do Moraes pedindo bloqueios em contas, perfis, é só a pontinha do iceberg. Eu acho que o Moraes já deve estar tendo pesadelo com Elon Musk. Só acho. E com o Congresso americano também. Quando eu digo que o pior está por vir, é o pior para o Moraes. Para a gente é o melhor que está por vir. Eu não sei dessas sanções, mas aí o Brasil, claro, com uma democracia, precisa fazer o correto para se livrar de sanções, porque se vai receber sanções nos Estados Unidos, quer dizer que não estamos indo muito bem em alguma área. Eu acredito que seja nessa área da liberdade de expressão. E além do mais, o Elon Musk está aproveitando tudo isso para salvar a liberdade de expressão nos Estados Unidos também. Ele acabou de anunciar em seu perfil que vai financiar uma campanha em apoio à primeira emenda. Veja só o Twitter dele aqui. A postagem que ele fez há pouco. Acabei de pegar antes de gravar o vídeo. Dados os ataques implacáveis à liberdade de expressão, vou financiar uma campanha nacional de assinaturas em apoio à primeira emenda. É a emenda lá nos Estados Unidos que garante a liberdade de expressão. E o relatório do Comitê da Câmara dos Estados Unidos aponta isso também. Aponta o silêncio do Biden. Aponta também censura imposta pelo governo Biden em cima de jornalistas lá dos Estados Unidos. E o Elon Musk, veja que ele nem precisou divulgar os documentos que ele prometeu divulgar. Isso é só ponto do iceberg, você vai entender por quê. O próprio Comitê da Câmara dos Estados Unidos que fez isso, divulgou. E é o Comitê da Câmara que trata de questões no exterior. Só para você entender por que o Congresso se meteu. Porque para uma empresa norte-americana funcionar em outro país, é preciso que essa empresa obedeça às leis daquele país. E aí chega o Moraes pedindo para o Elon Musk ou para o X, do Iter, quebrar a lei do Brasil. Você entende? Então, o Elon Musk já está na sua tela. Assim que saiu o documento do Comitê, ele já comentou. A lei quebrou a lei. Veja aí. Porque o Twitter precisa responder lá nos Estados Unidos. E esse documento com relatório e decisões do Moraes, já entrando no assunto e no mérito dele, você vê medidas ali absurdas de censura, de perseguição a opositores, Moraes derrubando tudo o que podia manchar a imagem do Lula nas eleições de 2022. Veja isso aqui, por exemplo, está no relatório. Isso aí é uma decisão do Moraes, para pedir para derrubar a postagem do Leandro Rush, que diz o seguinte. São dezenas de postos do ditador assassino Maduro, da Venezuela, declarando amizade e até amor por Lula. Além de agradecimentos, é uma parceria de longo prazo. Está correto. Todo mundo sabe que Lula é amigo do Maduro ou vice-versa. Andam juntos, projetam planos para a América do Sul. Mas a verdade não podia ser dita nas eleições. Jovem Pan também caiu nessa. Foi censurada. Outras pessoas e perfis. Estou mostrando só o Leandro Rush. Tem também em cima do Nícolas Ferreira, que associou Lula a Maduro, Carla Zambelli, Carolina de Tôni. Então, aí chega o Moraes. Olha só o que ele escreve. No outro giro, mais ainda, de maneira orquestrada, objetivando propagar desinformação e destarte, manipular o eleitor, os representantes buscam associar o partido dos trabalhadores à miséria. Vai associar a riqueza? Aí seria mentira. Para tanto, fazem comparações esdrúxulas com a Venezuela, afirmando que o futuro do Brasil, caso o ex-presidente Lula seja eleito, será de fome generalizada. Para chocar os interlocutores, fazem uso de postagens audiovisuais com imagens de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, buscando comida nas ruas, dentre outros. Ora, primeiro, meu Deus, aí derruba. Primeiro, a comparação está certa. É Lula. Lula sempre utilizou pobres para fazer campanha eleitoral. Nunca nenhum pobre ficou rico por conta de Lula. É a plena verdade. Mesmo que não fosse. É liberdade de expressão. Ele está falando. Porque você vê, sempre aconteceu em campanha eleitoral, esse tipo de coisa. Ah, você vai ficar pobre se botar nele. Os próprios candidatos. Nunca teve esse fuzuê, essa coisa de crime contra a democracia, vai para a cadeia, derruba, expulsa da plataforma, manda prender. Tipo assim, isso é ditadura. Isso é censura. As pessoas podem falar. O PT não fala tão mal do Bolsonaro, da direita? Dizendo também que o povo vai ficar pobre, vai quebrar, é um genocida. Moraes nunca fez nada. Absurdos. Querendo apontar que a direita estupra, mata, é racista, homofóbica, sei lá mais o que. Um monte de mentira. Ninguém nunca fez nada. Moraes nunca fez nada. Agora, quando você fala a verdade do Lula, não pode. É proibido. Então, você vê coisas absurdas ali nas decisões de Moraes. Ali também tem decisões pós-eleições, os quartéis, as manifestações. Tudo em cima de perfis, postagens. E Moraes usa muito. Usou muito de Ctrl-C, Ctrl-V. Só pra você ter ideia, pegar só uma decisão aqui, que o Moraes ficou só no Ctrl-C, Ctrl-V. Essa petição aqui, do Moraes em cima do Twitter, pra remover o perfil do jornalista Paulo Figueiredo. Senhor diretor, comunico-lhe que foi proferida a decisão nos autosigilosos em epígrafe para imediato cumprimento nos seguintes termos, diante de todo o exposto determinado em caráter complementar e integrativo em relação à decisão de 30 de 12 de 2022 e 3 de 5 de 2023, a intimação da rede social Twitter, para que, no prazo de duas horas, proceda ao bloqueio do canal perfil Conta Baixo Discriminado, sob pena de multa diária de 100 mil reais, com fornecimento de seus dados cadastrais, identificando o usuário a esta Suprema Corte e a integral preservação de seu conteúdo. Veja que até a multa é sempre a mesma. Aí você vai ver centenas, centenas mesmo de decisões assim. Só muda o Twitter ali, a pessoa, o link. Sempre duas horas, sempre 100 mil reais. E depois aí do Twitter mencionado aí do Figueiredo, também repete-se o Ctrl-C, Ctrl-V. Diante do caráter sigiloso desses autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para sua manutenção. Sem mais, para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração. Ministro Alexandre de Moraes. E aí partindo para o relatório, que está nas primeiras oito páginas, tive até dificuldade aqui de traduzir, fiquei amanhã, a tarde toda estudando, lendo isso aqui. São 541 páginas o documento, mas o relatório só tem oito páginas. O resto é tudo decisão ali, medida, pedido de bloqueio, de multa. E diz que aqui no Brasil, o propósito declarado de combater a legada desinformação e notícias falsas inevitavelmente se transforma no silenciamento de oponentes políticos e pontos de vista desfavorecidos por aqueles atualmente em poder. E o relatório expõe a campanha de censura no Brasil. E diz que o Congresso norte-americano deve levar a sério os avisos do Brasil e outros países que procuram suprimir a fala online. Nunca devemos pensar que isso não pode acontecer aqui. Veja a preocupação com eles, com a liberdade lá. E diz que o comitê e o subcomitê selecionado continuarão a investigar, realizar audiências e considerar legislação adicional para proteger a liberdade de expressão online e prender aqueles que violam as liberdades fundamentais da primeira emenda dos americanos. E diz que os ataques à liberdade de expressão fora do país servem de alerta para a América. E eles receberam bastante informações, graças a Deus, sobre a ditadura daqui. E que em 2019, veja bem, o STF do Brasil concedeu-se novos poderes para atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo em alguns casos. São esses inquéritos ilegais. Então fala muitas coisas, não vou ler tudo, mas o relatório aponta que Moraes atacou os críticos da direita e o pessoal da esquerda agiu com impunidade. Moraes supostamente ordenou que plataformas de mídia social removessem postagens e contas, mesmo quando muito do conteúdo não violava as regras das empresas, e muitas vezes sem dar a menor importância, razão. Como outro exemplo, ele ordenou que agentes federais invadissem oito empresários, que a tradução está errada aqui, mas que investigasse oito empresários em julho de 2019, além de congelarem suas contas bancárias e suspenderem suas contas nas redes sociais. Luciano Hang é um exemplo disso. O mais importante sobre esse relatório é que o relatório termina pedindo providência ao departamento do Estado americano solicitando comunicações entre o governo Biden e autoridades brasileiras sobre as ordens do STF. Eles querem mais informações, porque, repito, o que a Câmara divulgou, o comitê americano divulgou, foi aquilo que o Twitter recebeu de ordem judicial da STF. E agora, eles querem as ordens, aquilo que está em sigilo, porque estão falando de 300 pessoas de 541 páginas, quando, na verdade, tem muito mais pessoas envolvidas nesses inquéritos do Moraes, nessa perseguição, e milhares de páginas. Esses inquéritos possuem milhares de páginas, não apenas 500 páginas. E quem está pedindo agora não é o Twitter, não é o Elon Musk, é o próprio comitê da Câmara dos Estados Unidos, que trata de questões no exterior, que está pedindo ao governo brasileiro mais informações, e é o que vai trazer à tona todos os podres do Alexandre de Moraes. Eu não sei se isso vai acontecer, mas é uma oportunidade de ouro, de ouro, para o Moraes provar que ele está certo, que ele está lutando pela democracia, que ele não está censurando, que ele está protegendo o Brasil da ditadura, dos antidemocráticos, dos golpistas, daqueles que estão atramando aí a violência, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Chance de ouro. E o pedido da Comissão de Assuntos Judiciários do Congresso, norte-americano, estabeleceu o prazo de até 30 de abril, 30 de abril para entrega de documentos. Olha só que beleza, Moraes. Tem até prazo. E o mais de informação que nós temos aí é essa, de o Musk prevendo sanções do governo dos Estados Unidos contra o Brasil. E isso que é chato. Mas a gente espera que a censura, a ditadura, caia logo. E que se tiver sanções, terá. Pelo menos para resolver esse problema de censura. O dono do Twitter acredita que as restrições se encaixariam nos modelos das impostas pelo governo norte-americano à Venezuela. Porque teve aquela coisa lá na Venezuela, Maduro fazendo de tudo para derrubar a opositora, não ter ali quem disputar no pleito eleitoral. Entendeu? Aí foi com sanções. E agora a mesma coisa aqui, em relação à nossa liberdade de expressão, é possível aí sanções políticas e econômicas ao Brasil. Pensa aqui, estou lendo, ela, Musk, que segundo o estudo, segundo o jornal Metrópolis, tá, gente? O dono do X, Musk, acredita que futuramente os Estados Unidos podem pôr sanções políticas e econômicas ao Brasil. As punições seriam decorrentes do que o empresário classificou publicamente como ditadura em curso por parte do Moraes. É isso, gente, vamos aguardar mais informações. Deixa o like, comenta, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Meu nome é Bruno Jonsen, comunismo aqui não, vamos nessa.